E aí galera do canal, eu sou o Edjane do canal Eu Te Ajudo E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo esse unboxing com vocês Desse pacote aqui que eu fui taxado, pessoal, até subir para os status aí No dia que eu fui taxado E no vídeo de hoje a gente vai fazer um unboxing desse pacote E desse outro aqui que passou o Luísa, tá? Esses pacotes aqui com uma unidade, pessoal, o que eu faço? Eu peço para estar vendo se tem mercado, né? Ver se vende bem Se vender bem, aí eu pego e faço pedidos grandes assim, né, pessoal? Não indico, tá, pessoal, mais o seu fazer Inclusive o pessoal que está começando aí com as importações Eu vou deixar aqui na descrição o curso que eu fiz, o treinamento que eu fiz Mas o que acontece? A gente fala treinamento, pessoal Eu vou falar por mim, tá, pessoal? A gente faz esse treinamento aí E a gente aprende a importar da forma correta Fracionar, tudo bonitinho para você E realmente a gente não é taxado Só que o que acontece? A gente se empolga A gente se empolga, pede 5, aí não é taxado Aí vou pedir logo é 10 Aí que nem aqui, ó Vou pedir 10 smartwatches, 10 fones de ouvido Tá tudo aqui nesse pacote O que que aconteceu? Eu fui taxado Mas, pessoal, já passou, tem vídeos aí no canal Para vocês verem aí que tem bastante vídeo aí Que passa liso, mesmo assim grandão, tá? E no vídeo de hoje, vamos lá, pessoal, fazer um unboxing Para vocês verem quantos tem E o que são esses produtinhos Vamos para o unboxing Vamos abrir primeiro esse piquinho aqui, pessoal Para ver o que que se trata esse produtinho Vamos aqui Vamos abrir para ver qual é este relógio Lembrando aqui Lembrando aqui que o China aqui Ele declarou aqui 8 dólares, né, pessoal? 98 gramas E ele declarou aqui o Watch 9 E colocou aqui essas descrições Vamos ver aqui Aqui dentro não tem mais nada, ó Vamos ver qual é este relógio aqui Esse relógio aqui Veio bem aqui Ele colocou um lacro aqui Vamos tentar abrir aqui Para a gente estar conferindo Vou comprar o meu estilete sumiu Vamos abrir aqui Para ver do que se trata Pessoal, esse aqui Smartwatch aqui Acho que é o W26 É É o W26 mesmo Se eu não me engano Essa embalagem é do W26 Mas vamos ver aqui É Realmente Aqui o carregadorzinho O carregadorzinho aqui, ó Né Ou é o W26 Ou é o I18 Lite Vou deixar aqui, ó Esse é o W26 mesmo Vou tentar dar uma carguinha nele aqui Para a gente ver Se realmente Não, esse não é o W26, pessoal Porque aqui, ó Tem uma barra aqui embaixo E o W26 Ele é tela full, né? Então esse aqui, pessoal É o I18 É Esse aqui é o I18 Light atualizado Então, pessoal Esse aqui é aquele Que a pulseira é parafusada Ó Ele não troca a pulseira É isso mesmo Esse aqui é o I18 Lite Só que Esse I18 Lite aqui É o atualizado Vamos Vamos colocar aqui Agora eu estou lembrando Desse relógio aí Vou colocar aqui Para a gente Botar uma carga Para a gente ver Melhor O funcionamento dele Aqui, ó A gente já pode ver, ó Já vai começar a carregar Agora é só aguardar aqui Olha aí, ó Já começou a carregar Tá, pessoal? Esse aqui é o I18 Lite mesmo Tá, pessoal? Ou é o I18 Lite Que é o que não troca a pulseira Que ele vem com a pulseira Parafusada Vamos deixar ele dando Uma carguinha aqui No pontinho Tá E vamos Abrir este outro pacote Grande aqui Para a gente tirar Olha aí O manualzinho Bonitinho Tudo certo Então tá Daqui a pouco a gente liga ele aí Para ver O funcionamento Agora vamos abrir o pacotão aqui Eu acho que eu vou tirar ele daqui Vai que ele cai Vou colocar aqui Deixa ele dar uma carga aí Vamos abrir esse pacotão aqui, pessoal Para ver o que tem dentro Pessoal, mesmo taxado Esse relógio aqui E ainda vai sair Bem mais em conta Que você comprar Aqui no Brasil Bem mais em conta, tá? Tem fornecedores aí No No Brás, né? Em São Paulo Que tá vendo ele por 220 Se eu não me engano 230 Né? E esses aqui, pessoal Eu importei eles por 110 110 110 reais, tá? Aí deu 120 de taxa Aí você pega os 120 E divide para os 10 Vai dar 12 reais, né? 12 reais para cada Então 120 mais 12 132 Ainda saiu 70 Ainda saiu 70 Quase 100 reais Quase 100 reais Mais barato Que você comprar Aqui no Brasil Lembrando, ó Não tem nada Aqui no pacotão Vamos aqui Ah, vamos ver aqui, ó Lembrando que esse pacote Foi o que eu fui taxado O chinês declarou O chinês declarou aqui, ó 135 dólares, tá? 135 dólares Ou foi 13 e 50 Não Foi 13 e 50, tá, pessoal? Pelas regras Não era para ter sido taxado Porque É É 50 Acima de 50 dólares, né? Mas foi E aí eu paguei 120 reais de taxa Agora vamos abrir aqui Para vocês verem O tanto de produto Que tem aqui, pessoal Que a gente Dá para ganhar uma boa grana Mesmo sendo taxado Você ainda vai ganhar Uma boa grana De certeza mesmo, tá? Você não vai Não vai ter prejuízo em nada Nesses pacotes Mesmo que seja E lembrando Que você também É Corre É Corre o risco De não ser A maioria Vocês podem ver aí Meus unboxings aí No canal Que a maioria Eu não sou taxado Acontece assim De 10 pacotes É Um ou dois Se taxados Olha aí, pessoal Olha aí Qual é esse relógio? Agora esse aqui Eu acho que é o W26, tá? Vamos ver aqui A diferença na caixa É Esse aqui é o U-Lite Que chegou sozinho E esse aqui Eu acho que é o W26 W26, tá, pessoal? Esse aqui deve ser W26 Vou abrir aqui Um aqui Pra gente já ver aqui também E já botar pra carregar Pra gente tá fazendo O teste Ah não, pessoal Isso aqui é o Ivo Ivo Max 2.0 Tá aqui, ó Ivo Max 2.0, tá? Olha aí a pulseirinha Bonitinha Top Nessas pulseiras que estão vindo agora Muito linda Lembrando que esses produtos Estão aí no site Tá, pessoal? Olha aí, ó Aqui também, ó Carregador Vamos aqui Vamos tentar colocá-lo Para carregar também Aqui O que a gente tá fazendo aqui Vendo como que é o funcionamento Desse aqui E aí E aí a gente já faz um comparativo, né? Do Ivo 8 E o 8 Light Para o Ivo Max 2.0 A gente já sabe qual é a diferença, né? Colocar aqui essa pulseira Ray Ball Vamos aqui O Ivo 12 Max aí, pessoal Que vem É Que troca pulseira, né? É uma versão mais barata do Ivo 12 E aí, pessoal Eu tô esperando chegar os Ivo 13, tá? Em breve A gente vai ter Ivo 13 aqui No canal Para estar fazendo o unboxing Aí, ó O carregamento dele aqui É Com essa basezinha Vou colocar aqui Para carregar também E aí a gente vai fazer um comparativo Já, já Deles Vou colocar aqui Também no carregador Vê se esse carregador é bom É agora Liguei os dois, ó, pessoal Liguei os dois aqui Olha aí, pessoal Já começou aqui, ó Ó, já ligou Já começou a carregar aqui, ó Tá? Olha aí, ó Já tá até ligado Já tá até ligado Vamos deixar ele dar uma carga aí, ó Que tá zerada Vou deixar ele carregando um pouco aqui Enquanto a gente faz o unboxing Vamos lá Pega a caixinha Deixa eu botar aqui pro lado Pra não atrapalhar Vamos lá, pessoal Contar, né? Então, um, né? Aí, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Evo Max 2.0 E aqui o China Mandou algumas caixinhas, né? Caso chegue amassada Para eu estar vendendo Para os meus clientes Com as caixinhas Tudo bem arrumadinho Mas não veio amassadas, né? Não vieram amassadas Mas ele já mandou aqui de reserva Aqui, pessoal, ó São os fones, tá? Que eu falei pra vocês Que eu pedi junto, ó Esse fone aqui é o I9S Tá? I9S, ó Tem um, né? Vamos contar, ó Dentro do pacote não tem mais nada Foi só isso mesmo Vamos contar agora aqui, ó Vamos abrir também O pacote dos fones Então, são três unboxings aqui Num vídeo só, né? Unboxing dos relógios E unboxing dos fones Já tem um aqui, ó Um Vamos contar aí, tá, pessoal? Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E Fechando aí, ó Dez Dez fones Tá? Fonezinho I9S Também vendo muito bem Vendo eles aqui por R$ 80 Olha aí, ó Já tá carregando, né? Vermelhinho Esse aqui, pessoal Já atualizado Que você, quando abre aqui, ó Tirou eles Você tira eles Você tira eles Né? E aí Ele vai parear Ó Vai parear Espera Vai ficar só um piscando Quando tiver pareado Você não precisa fazer mais nada Só aguardar Depois que eles parearem Aí você pode conectar no seu No seu celular No iPhone Quando abre essa tampinha aqui, pessoal Ele já abre o pop-up Pra você conectar Como os fones da Apple mesmo Vamos colocar aqui, ó Olha lá, ó Ele já vai começar a carregar Você aperta o botãozinho aqui, ó Apertou E começa a carregar Então tirou, ó Ele já liga automático, ó Já liga automático Não precisa fazer mais nada O pessoal pergunta muito Se esses fones Ficam piscando assim, né? Porque as versões antigas dele Ficavam piscando assim na orelha Após você conectar no seu celular Eles não ficam mais piscando, tá, pessoal? Não fica Eles ficam apagadinhos Eles só ficam piscando Até você fazer a conexão Tá bom? Então tá aí I9S 10, 9S Vamos tirar aqui, ó 10 Evil Max 2.0 Deixa eu tirar Deixa eu tirar Deixa eu tirar aqui Pra gente tá fazendo agora Um comparativo aqui dos relógios Cadê? Vamos lá, vamos lá Cadê os relógios abençoados? Olha aí Vamos ver aqui se já dá pra dar uma brincada Nesse Vamos ver aqui se esse liga também Liga abençoado Ligou! Então, pessoal Vocês já verem aqui, ó As diferenças, ó Do Wii U8 Light Para o Wii U Max 2.0, né Todos eles atendem E fazem ligações, né Aqui o microfone Só que o Wii U Max É mais completinho, ó Ele vem com botãozinho Já o Wii U Light não vem Olha aí, ó Aqui A parte de microfone A do Wii U8 aqui, ó Fica escondidinho aqui dentro, ó O microfone O alto-falante dele O do Max Fica aqui, ó Os dois, ó Os dois alto-falantes Tá? Dizem que esse relógio é a prova dada Pessoal Eu vendi para um cliente Não sei se ele fez mal uso, né Se ele disse que é meio metro, né Ele tomou banho E ficou suado, tá? Então, assim Toda vez que eu vou vender Eu não indico Tomar banho, né Porque estraga o relógio Esse relógio é Não tem essas Tecnologias aí Que me dou a Apple Watch Para vocês Olha aí, pessoal Ó Vamos ver aqui as faces Vamos ver aqui, ó Vamos contar Olha Que legal Ó A mini, né Vamos ver aqui No light No light Você segura E vai passando Olha só Eles tem a Tem uma face watch Aqui, ó Olha aí, pessoal Tá? Vamos ligar aqui, ó Olha aí A mesma Praticamente, né A mesma face watch Aí Ele está com brilho Porque ele está com Bateria fraca Os dois Tem a barra aqui embaixo Os dois tem Tá? Só não tem o W26 Tá? Então, olha aqui, ó Vamos contar aqui Do light Quantos face watch tem? Tem, ó Um Vamos contar aqui, ó Clica, segura Aí Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze E volta Tem doze face watch, tá? Esse daqui Esse e o light aqui É Como falei pra vocês Ele é atualizado, tá, pessoal? O antigo vinha com seis face watch E esse relógio aqui Você pode instalar mais face watch, tá? Basta você Baixar o media tech Também tem essa opção aqui, ó De você mudar o menu, tá? Que no antigo não tinha Só tinha É O menu coméia Esse aqui já tem Puxou pra baixo aqui, ó Ele já vem esse menu aqui de bluetooth, ó Pra você ver bateria Cortar silencioso Menino rápido, né, pessoal? Bateria tá baixa Puxou pra cima Vai para o menu Puxou pro lado Vai pro menu também Puxou pro outro Vai pro menu também Vamos ver aqui no Ivo Max Aqui, ó Pra chegar no menu Você tem que apertar esse botão aqui, ó Se você apertar esse, ó Ele apaga a tela E não vai Aí você aperta aqui, ó Aí vem para o menu Olha aí Vamos ver aqui A questão do menu Olha aí, pessoal A freio deles Aí vocês tiram as conclusões de vocês O Ivo 2.0 aqui Max 2.0 é mais completo, né? Vamos contar quantas faces ele tem Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Tem só onze, né? No caso, né? Que voltou pra essa Essa foi a primeira Aqui atrás, pessoal Olha a diferença, ó Como esse aqui usa USB, né? Então É aqui do ladinho Já esse aqui com aqueles Dois Dois pinhinhos que tem no carregador Lembrando que esse aqui É o Ivo Max 2.0 original, tá, pessoal? Ele vem com esse carregadorzinho aqui, tá? É Aqui no meio tem um sensor, né? De exercício De batimentos cardíacos Vem com esse botão aqui lateral Praticamente igual Microfone E é isso, tá, pessoal? Olha a diferença desse 2.0 Ele troca pulseira Esse aqui não troca E É O tamanho é o mesmo Não muda nada Né? Não muda nada É o mesmo Então, pessoal Essa aí é um Um breve, né? Um breve comparativo aí Eu espero que vocês tenham gostado desse unboxing, né? Qualquer dúvida Deixa a pergunta aí Vou estar deixando os links na descrição Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau